Eu e minha filha é um milagre de Deus, sim, com certeza nós somos. Eu e minha filha é um milagre de Deus, sim, com certeza nós somos. Quem vê ela assim conversando e sorrindo não imagina o drama que viveu juntamente com a filha há cerca de um ano. Joyce e a pequena Isadora, de apenas cinco anos, sobreviveram a um gravíssimo acidente de trânsito. O acidente aconteceu no dia 31 de dezembro de 2018. Era por volta das sete horas da noite. Joyce estava a caminho da casa do pai, que mora em Cascavel, acompanhada da filha e do pequeno Ciroc, o cachorrinho da família. Eu estava indo passar o ano novo com o meu pai e buscar meus vestidos de formatura, que ia acontecer dia 11 e 12 de janeiro. Eles estavam na rodovia PR486, trecho que liga a Cichatobriand, Brasilândia do Sul, quando houve o acidente. Na colisão frontal que envolveu dois carros, morreram quatro pessoas de uma mesma família, todos ocupantes do outro veículo. Joyce e a filha sofreram ferimentos graves pelo corpo. O resgate da jovem, por exemplo, durou cerca de 30 minutos, pois ela havia ficado presa em meias ferragens. Após ser desencarcerada, foi encaminhada às presas ao hospital em Humoarama. Enquanto muitos organizavam para iniciar as festas de fim de ano, Joyce e a filha travavam uma luta pela sobrevivência. O quadro de saúde das duas não era nada positivo. Eu quebrei as duas pernas, da cintura para baixo, tudo. As duas pernas, os dois joelhos, os dois pés, os dedinhos, os dois pés, todos eles. Já a Isadora sofreu um traumatismo craniano e algumas escoriações pelo corpo. Sua recuperação foi mais rápido e em poucos dias já estava em casa sob os cuidados dos avós. A recuperação de Joyce foi um pouco mais delicada. Foram quase 30 dias na UTI, sendo que boa parte em coma induzido. A jovem também passou por 15 cirurgias. As dores físicas ainda incomodam, mas para ela há uma dor que será incurável. Dói. Dói muito. Eu sinto muita dor, ainda mais pós-cirúrgica. Eu fiz 15 cirurgias da perna. Mas é uma dor que passa, não é uma dor que vai ser para sempre. Uma coisa que logo eu estou bem. Mas uma dor que não vai passar nunca é uma dor que perdemos quatro pessoas, né? E isso é uma dor que não passa e a dor da família deve ser muito maior que a minha. A minha dor dói agora e logo passa. De ter perdido pessoas que, assim, não vai passar não. Essa dor não passa. Mãe e filha passaram longos dias longe uma da outra, pois tiveram que ficar internadas em hospitais diferentes. É, foi mal. Muito mal. Eu senti muita falta dela. E eu acho que ela também chorou de não ficar junto comigo. Quando recebeu alta do hospital, Joyce foi recepcionada por amigos e familiares em Humuarama. A festa aconteceu na casa do tio, o vice-prefeito da cidade de Emers Pimentel. O dia marcou também o reencontro de Joyce com a filha. Todo mundo, porque tinha uma festa lá e todo mundo tinha que falar uma coisa lá e aí todo mundo começou a chorar. Até minha mãe, quando eu falei uma palavra lá, todo mundo começou a chorar que estava falando do acidente. E hoje estar do lado da mamãe é um motivo de muita alegria, né? É, até do meu irmãozinho que é o cirote. Aos poucos, Joyce vem se recuperando bem. Ela já iniciou as sessões de fisioterapia e ainda tem algumas cirurgias a serem feitas. Grata pela oportunidade de viver novamente, a jovem aproveitou para agradecer o esforço de cada um, desde as equipes de socorro e aqueles que ajudaram em orações e energias positivas. Eu só tenho que agradecer todo mundo, a equipe de bombeiros que me salvou lá na hora, os médicos, enfermeira, toda essa equipe, as orações de todo mundo, o carinho de todo mundo, só tenho que agradecer. Uma das formas que Joyce se encontrou para lidar com as situações adversas da vida e de não ser consumida pela ansiedade, foi escrevendo cartas. Eu vou ler para vocês um texto que eu fiz. Aprendi que acontecem coisas em nossas vidas quando menos esperamos, que devemos escolher um caminho, se frustrar ou erguer a cabeça, enfrentar e ser feliz. E eu escolhi erguer a cabeça. Aprendi que acontecem coisas em nossas vidas para nos fortalecer ainda mais, fortalecer nossa fé em Deus, fortalecer a nossa vontade de viver, fortalecer a vontade de ser feliz. Devemos aprender mais, lidar com nossos machucados e reclamar menos. Assim nossas cicatrizes serão de superação. Pois a fé é isso, acreditar em Deus, pedir sem antes de ter acontecido, acreditar nele, entregando a minha vida. Móveis ainda se erguem, chegam de escala e ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver, grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos lá.